Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Antônio Prado. Agora que está chegando perto do dia da prova, está disponível o nosso curso de resolução de questões, que eu chamo de Maratona de Questões para o concurso da Prefeitura de Antônio Prado. Esse curso de questões é constituído por 339 questões de língua portuguesa, matemática, informática e legislação, dentro, é claro, dos conteúdos previstos no edital para todos os cargos aqui neste concurso. Como funciona essa Maratona de Questões? Adquirindo a Maratona de Questões, você vai ter acesso aos arquivos em PDF com essas questões para que você possa resolver. E aí você pode treinar tentando resolver por conta própria essas questões. Depois que você resolve as questões, tem o gabarito com as respostas e tem a correção em vídeo. Nós vamos corrigir e comentar aqui em tela com vocês cada uma das 379 questões. As questões de português, matemática e informática são questões aplicadas em concurso pela Legal e Concursos, que é a banca organizadora do concurso aqui de Antônio Prado. São 202 questões que vocês terão para resolver. 55 questões de língua portuguesa, 62 questões de matemática e 85 questões de informática. Essas questões são todas corrigidas em vídeo. Na língua portuguesa, o professor Daniel Marques vai corrigir e comentar essas questões com vocês. Na disciplina de matemática, a professora Maria Alice faz a correção. E na disciplina de informática, o professor Josuel fará a correção dessas questões. Da parte de legislação, nós temos 137 questões simuladas. São questões que eu elaborei, tentando adivinhar como esse conteúdo vai ser perguntado na prova de vocês. Primeiro, sobre a Constituição Federal, apenas sobre aqueles artigos que estão no edital, são 45 questões. Sobre a lei de improbidade administrativa, são 17 questões. E sobre a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores de Antônio Prado, são 75 questões. E dentro dessas questões, a divisão, são 35 questões sobre a lei orgânica e 40 questões sobre o regime jurídico dos servidores de Antônio Prado. Professor, tem como adquirir somente uma das disciplinas? Sim. É possível adquirir em separado. Se você não quiser o pacote com todas as questões, você pode adquirir somente as questões de português, somente as de matemática, somente as de informática, somente as questões da Constituição Federal, ou somente as da lei de improbidade, ou ainda somente as questões das leis municipais. Também é possível adquirir somente o simulado da lei orgânica e do regime jurídico dos servidores de Antônio Prado. Então é isso, pessoal. Esses cursos de questões estão todos disponíveis no site PGF Concursos. E eu espero vocês para juntos fazermos esse grande treino, essa grande revisão para o concurso de Antônio Prado. Lembrando que quem já é aluno do nosso curso preparatório, quem já está fazendo o curso com essas disciplinas, já tem essas mesmas questões incluídas no curso. Então quem adquirir um curso teórico, ou quem já está fazendo o curso teórico com essas disciplinas, já tem essas mesmas questões. Não precisa comprar em separado. A venda em separado das questões vai ser útil somente para quem não está fazendo os nossos cursos preparatórios. Certo? Então é isso. Espero vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.